Olá, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. E essa é a segunda parte do meu último pedido da Shein, como eu falo pra vocês. E quem não assistiu, eu vou deixar linkado aqui, que são dessas blusinhas. Inclusive, é da seção Plus Size. Então, se você aí é Plus e precisa saber mais ou menos qual é o tamanho das peças da Shein, esse vídeo vai ajudar muito vocês. Porque até ficou um pouco grande pra mim, na verdade, e algumas muito grandes. Enfim, assistam o vídeo. Mas antes, como sempre, se é a primeira vez que você tá me vendo, já se inscreve aqui no canal, não esquece disso. Se você já é inscrito, vê se o YouTube não tirou as suas notificações. E é claro, vai deixando o like, porque esses vídeos eu trago assim as sinceridades. Digo a verdade e ajudo vocês, inclusive, incentivo vocês a comprarem. Meu Deus, quem sou eu? Mas sempre na promoção, no desconto, como eu sempre digo pra vocês. Inclusive, deixem aqui nos comentários se vocês já compraram alguma das coisas que eu já falei, já mostrei aqui pra vocês. E vou começar esse vídeo. Esse vídeo vai ser muito curtinho, porque são coisas simples, mas que eu decidi separar. E vou começar com os acessórios de maquiagem, que eu tava precisando comprar pra fazer algumas coisas. E assim, foi um pouquinho decepção pra mim também. Mas outras eu gostei. Vou trazer aqui direto pra vocês, pra gente sem enrolação. Um dos motivos do meu pedido dessa vez foram cílios postiços, que os meus já tinham acabado. E aí, eu que tava precisando comprar, comprei três pra testar. E super aprovados, gostei muito, 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 muito. Eles têm um acabamento, assim, bem natural. Porém, é pra quem gosta de cílios muito grande. Esses, com certeza, vocês vão ver. Assim que vocês entram no site da Shein pra cílios, porque é próprio deles. Mas, ó, eles são bem grandão, bem volumosos. Inclusive, tem duas camadas de cílio. E o material dele não é aquele material de plástico, é material de seda fininha, né? Serdas fininhas. Então, assim, super aprovado. Custou muito baratinho. Vou deixar os valores aqui também e as imagens no site. As outras coisas que eu comprei, que eu tava precisando bastante, eram pincéis. E os pincéis, pra mim, foi decepção. Já vou logo avisando pra vocês. Esse aqui não é da Shein, não é uma marca da Shein. Mas tá lá no site deles também, a gente inclui tudo. O problema é porque as cerdas deles são muito duras. Então, eu já testei esse daqui pra colocar iluminador. Não foi muito bacana. Então, assim, vejam bem, sabe? Se vocês vão querer investir em pincéis. Mesmo sendo baratinho, porque eles são muito duros. Os pincéis da Macrylan são maravilhosos. A maioria dos meus são da Macrylan, ó. Anos, luz. E as cerdas super macias. E esse outro aqui, as cerdas. Esse aqui é próprio da Shein. Veio na sacolinha da Shein. Então, é da Shein. Esse aqui é da Shein. E as cerdas deles são mais macias. Eu só não gostei muito do tamanho. Porque eu imaginei que ele seria pra contorno, né? E aí, pode ser pra um contorno do rosto pequenininho, né, gente? Porque pro meu, não. Mas as cerdas deles são bem fininhas. O outro que eu comprei foi um pra base. Esse aqui eu ainda não abri, não testei, tá? Não tem nem como dizer pra vocês se realmente foi bom. Mas pincel de base, é bom que ele seja mais durinho, né? Com a boca assim, ó, mais retinho. E eu tava precisando, porque eu tava usando muito só a esponjinha. E eu tava vendo que tava gastando muita base. Então, eu decidi pegar esse aqui. É, tem essa parte assim, mais largona, sabe? Que eu gosto de... Pra dar mais precisão pra base. E as cerdas dele também são um pouquinho macias. Mas eu acho que esse aqui valeu super a pena. De acessórios... Gente, isso aqui é muito baratinho na Shein. E acessórios eu comprei, ó. Um joguinho com três brincos pequenininhos. Mas eu comprei mais por esse piecezinho aqui, que eu nunca tinha usado. Testei, amei. Gente, dá um detalhezinho na orelha. Faltou só a partinha de cima, né? Pra ficar da mesma corzinha. Amei! Vou até olhar outros pra colocar em outros pedidos. E vem sempre embaladinho, né? Muito bem. Eles trabalham muito na embalagem. Mas é só uma questão de marca, como eu já falei pra vocês. E aí, eu vou precisar dar aquela velha cuidada, né? Colocar o esmalte em color, pra cuidar um pouquinho mais. E são bem simplesinhos. Luciana sendo Luciana, né, gente? E são bem simplesinhos ele, ó. Mas isso aqui, vocês sabem, essas pecinhas, se a gente não tiver cuidado, cai facilmente. Mas eu comprei mais por esse aqui. Porque só esse aqui, que eu tinha visto uma vez, era 7 euros no chinês daqui. E esse aqui, gente, eu comprei por 89 centésimos de dólares. Então assim, foi super em conta. E outra coisa que eu acho que vocês não sabem, mas eu tenho um piercing no umbigo. Vai fazer, acho que uns 7 anos. E é o único piercing que eu nunca troquei. E eu decidi trocar pra testar. Eu comprei esse aqui, ó, de bolinha. Com as duas bolinhas, bem básicozinho. Que aí o meu outro também é bem simples. É menor, inclusive. Não sei como é que eu vou se dar com esse, porque é um pouquinho maior. Outras duas coisas que eu comprei foi... Isso aqui, gente, que aqui eu tenho visto por 5 euros. E eu comprei esse, vou deixar aqui o preço, mas eu acho que foi menos de 1 euro. Que é pente garfo, né, pra soltar os cachos no day after de plástico. Também nunca usei, vou ter que ver vídeo aqui no canal. E comprei outra capinha, porque essa daqui também tava super na promoção, assim. Na verdade, eu ganhei, né. Se a gente for olhar os pontos do check-in, eu sempre coloco umas coisinhas assim. A capinha dele, gente, são maravilhosas. Eu fiz essa verde, assim, que é bem verão, né, e não vai encardir. Aquela que já se preocupa em encardir, né. E elas são bem siliconazinhas, aquela que a gente chama caixinha de ovo, né. É bem resistente, tá? Então, sempre quando vocês fizerem um pedidozinho, vale super a pena. Porque eu paguei 89 centésimos de dólares, ou 1,9 alguma coisa. E aqui, no mínimo, desse material são 8 euros. Então, valeu super a pena. Outra coisa que eu já tinha comprado uma outra vez, mas acabei não mostrando pra vocês. Mas já tem vídeo lá no meu Instagram. Quem não me segue no Instagram, eu dei uma dica lá de como eu cuido das minhas bijuterias. E eu decidi comprar outra pelo preço, por ser transparente. Essa daqui eu acho que vou usar pra colocar maquiagens. Que são essas necessairezinhas. Gente, as necessairezinhas delas são ótimas. Inclusive o preço também. Eu gosto muito de separar as coisas, de deixar tudo separadinho, organizado. Até pra manter também. A altura dela é bem bacanazinha. Tem foto lá também. Essa foi uma das necessidades que eu mais vi com foto. Então, vocês conseguem ver. E eu gosto porque ela é transparente. E por último, assim, o que eu tava super ansiosa pra comprar, gente. Porque eu confesso que eu tenho... Quando eu faço a maquiagem, pra tirar, eu tenho muita preguiça. E mesmo assim, eu tenho que lavar várias vezes com o meu demaquilante. Então, eu gasto muito. E aí, eu pensei, por que não comprar uma coisa pra ajudar? E comprei esse kitzinho aqui, pra skincare, né? Gente, é muito assim, uma coisinha muito pirata. Eu mostrei pra francês que ele disse que era coisa de criança. E ele vem com quatro, né? Vem com quatro. Não vem com pilha, tá? A pilha foi mais cara do que o aparelho. E aí, ó, tem pra girar, né? Pra você limpar. Vou testar, vou trazer um vídeo de skincare que eu preciso atualizar vocês. E aí, eu vou mostrar. Tem três velocidadeszinhas. Tem essa aqui, a média. E tem essa aqui, a mais potentezinha. E aí, tem umas coisas... Deixa eu desligar aqui. E aí, tem umas coisinhas que eu não sei pra que serve, né? Eu vou olhar depois na internet. Tem essa aqui, parece uma esponjinha de maquiagem. Será que essa é a pra tirar maquiagem? Porque se for, meu Deus, só vai durar uma vez. Essa aqui é uma lixinha. Que eu não sei se eu vou ter coragem de usar essa aqui. Porque parece lixa de pé. Não sei que seja pra usar no pé, né, gente? Parece um lixinha de pé. Tem essa outra que parece ainda mais um... Parece aquelas esponjas. Parece esponja de maquiagem, aquela de plástico, sabe? De fazer rebolco na parede. E tem o massageador. Gente, o massageador é muito engraçado. Eu vou até trocar aqui pra vocês. Porque eu acho que ao invés de ele fazer massagem, ele desmassage. Desmassado, você nem sei dizer essa palavra. Mas, ó... Não... Tá vendo? Quando encosta... Quando encosta é babado. Eu acho que... Ficou só a maquiagem. Então assim, gente. Ele serve... Ele vai servir pra limpar, né? Bom seria se viesse... Eu preferia que venhesse todas essas. Essas... Essas... Esponjinhas de limpar daquele modelo. Mas como vieram apenas dessa. Apenas uma. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas... Vai valer a pena. Porque, ó... Vai facilitar. E porque se eu gostar... Aí eu posso até investir numa melhor. Mas foi isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi só pra mostrar aí o que eu tinha comprado aleatório no último vídeo. Pra não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado. Deixem muito aqui nos comentários a opinião de vocês. Beijos e até o próximo vídeo.